Jolinha Sua conta é privada Sou fora Ela me seguiu no Insta, sua conta é privada Safada Respondendo minhas postagens, o maior curioso Mó parada Joguei um verde só pra ver qual é Segui ela de volta Se ela foi su tudo que ela aparenta ser Vai sentar na piroca Vai sentar na piroca Julinha Safada Curtindo minhas postagens com a conta privada Julinha Safada Vou te seguir de volta pra te meter a vara Julinha Safada Curtindo minhas postagens com a conta privada Julinha Safada Vou te seguir de volta pra te meter a vara Julinha Safada Curtindo minhas postagens com a conta privada Julinha Julinha Safada Vou te seguir de volta só pra dar uma linguada Julinha Safada Curtindo minhas postagens com a conta privada Julinha Safada Vou te seguir de volta só pra dar uma linguada Julinha Ela me seguiu no insta Ela me seguiu no insta, sua conta é privada Safada Respondendo minhas postagens com a conta privada Respondendo minhas postagens com a conta privada Eu morro e osa Eu morro e osa Mó parada Joguei um verde só pra ver qual é Joguei um verde só pra ver qual é Segui ela de volta Segui ela de volta Se ela for isso tudo que aparenta sei Vou pegar essa gostosa Julinha Safada Curtindo minhas postagens com a conta privada Julinha Safada Vou te seguir de volta só pra dar uma linguada Julinha Safada Curtindo minhas postagens com a conta privada Julinha Safada Vou te seguir de volta só pra dar uma linguada Julinha Safada Curtindo minhas postagens com a conta privada Julinha Safada Vou te seguir de volta pra te meter a vara Julinha Safada Curtindo minhas postagens com a conta privada Julinha Safada Safada Vou te seguir de volta pra te meter a vara Julinha Safada Julinha Safada